Tá vendo? Tá Ó Aqui foi a hora do Rush, ó Já não tava enxergando mais nada Não conseguia correr Aí Rushou esse policial aqui Eu achei que eu tinha matado ele, ó Só que não foi não, ele tancou Ele reiniciou no caso, ó Ó, acertei nele Só que ele rolou na hora e ele reviveu Mas deu bom pelo menos Isso é louco, tava 4 horas ali Já não queria saber mais de nada disso aqui Só queria ganhar Vamos manter a França invicta Espero que seja assim por um bom tempo ainda Já não tava vendo mais nada Tudo embaçado, não tinha como rolar Não tinha como fazer mais nada ali Só tava por... Só tava por tá Tá vendo? Tchau